Fala gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver um vídeo aqui que eu vi algumas pessoas comentando que o God of War parece que teve downgrade em relação ao trailer que foi mostrado e ao jogo final. Fizeram uma comparação aqui no vídeo e a gente vai avaliar se realmente teve um downgrade ou se é trollagem da galera, tá? Vamos olhar com calma aqui, beleza? Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar já aquele likezão, se inscreve aí. E lembrando, né? Saiu aí o controle do God of War Ragnarok, tá? E se você ainda não comprou seu God of War também, eu vou deixar os links aí na descrição, tá? Pra você garantir o seu com entrega rápida e bem seguro, tá? Então, vambora pro vídeo. Bem, vamos lá. Esse vídeo aqui foi feito pela IGN, eu vou deixar minha câmera aqui assim que eu acho que é melhor a gente perceber os detalhes, tá galera? Vamos ver se fica bom assim com a câmera assim, tá? O lado aqui é o trailer, né? E esse lado aqui é o negócio. Se eu diminuir um pouquinho mais assim, ó, acho que fica melhor, tá? Então, vamos lá. Aqui, né, o final pra esse aqui, o que mudou, né? O que mudou daqui? Mudou a iluminação. O rosto do Kratos ficou mais escuro, ó. Então, neste primeiro caso aqui, pelo menos, o que parece que teve de downgrade em relação ao trailer final é que teve uma iluminação que o rosto ficou dele mais escuro e, aparentemente, perdeu o detalhe, ó. A gente não consegue ter a cicatriz totalmente fácil de, tipo, não tá tão expressiva a cicatriz dele aqui quanto, né, aqui, aqui não tá tanto. Mas se a gente for ver, isso é mais uma questão de iluminação que downgrade, tá? Pelo menos, por enquanto, tá? Por quê? Ficou mais escuro. Então, ó, a gente não consegue ver o olho do Kratos direito aqui. A gente consegue ver que é iluminação e não é downgrade aqui, tá? Vamos pro próximo. Ó, a gente não consegue, ó, ó, a gente não consegue ver muito bem o detalhe do olho do Kratos porque está mais iluminado, tá? Aqui, ó, outra coisa que mostra iluminação. Aqui parece que tá, tipo, bem mais claro e aqui tá, tipo, anoitecendo, parece, tá? Então, a gente também consegue ver que tem menos detalhes. Realmente, nesse trecho aqui, me dá uma impressão de downgrade, tá, ó? Por exemplo, o rosto do Atreus, ó, a gente consegue ver muito melhor os cabelitos dele aqui, ó, os cortezinhos aqui, ó. Aqui a gente não vê nada disso, né? Ó, sumiu muito. Novamente, ó, muito escuro, muito escuro. A gente consegue ver, por exemplo, entretanto, né, que a neve, aparentemente, está melhor aqui, tá? Ela tá mais caótica, né? O Atreus aqui em cima, ele espalhou mais a neve, tá? E aqui, né? Aqui, na verdade, nem deu pra perder muito detalhe nessa virada aqui do Atreus. Novamente, né, o cortezinho da cabeça dele aqui, ó, é mais aparente do que desse lado, tá? E a gente consegue ver que tem um detalhezinho a mais, detalhes a mais no cenário, né? Como, por exemplo, aqui atrás, ó, existe essa cerquinha que não tem aqui no trailer final, tá? Mas, é isso aí, bobeira, nada demais. Mas, a neve, pelo menos, aqui, tá melhor. O Atreus, eu achei que ficou basicamente a mesma coisa nessa parte aqui. Ó, mais uma vez, questão de iluminação, ó. O rosto dele tá bem com muito mais sombra o que perde detalhe. Aí, ó, muito escuro, tá? Muito de noite, cara. Muito de noite. Deixa eu voltar aqui, ó. A asa da Freya ganhou mais alguns detalhes, né? Eu achei que a expressão ficou muito a mesma, ó. Ficou muito mais claro, né? Outra parte, ó. O que realmente parece que perde detalhe. Uma coisa que me parece que ficou estranho, tá? Foi os olhos, ó. Os olhos parecem que realmente estão esquisitos, né? Na versão final e no trailer. No trailer, os olhos parecem que ficaram bem mais trabalhados. A expressão da Freya me aparenta... me aparenta melhor nesse trecho aqui. Novamente, o Atreus é o que mais parece que deu um downgradezinho por causa do rosto dele ser mais limpo. Aí a gente tem que parece um pouco mais. Ó, outra coisa também. Eu achei, por exemplo, nessa parte aqui, muito melhor a versão do trailer. Olha como o rosto do Atreus aqui nesse trecho ficou mais... Tipo, mais rosadinho. Aqui tá muito azulão. Então, parece realmente que a iluminação aqui, né? Deu uma atrapalhada braba. Então, essa iluminação eu não gostei tanto. Eu preferi essa iluminação. Essa iluminação um pouco mais clara do Atreus. Que aí, novamente, a gente consegue ver melhor os detalhes. E aqui eles dão uma sumida, tá? A pele da blusa dele, por exemplo, ó. Ficou um pouco mais saturadinha, né? E aqui perdeu um pouco mais de detalhes. Isso aqui parece que realmente perdeu um pouco. Não me parece muito iluminação. O cabelo do Atreus também ficou muito mais embaçado na versão final. E ficando mais detalhado na versão do trailer. Então, aqui foi um downgradezinho, aparentemente. Novamente, ó. Olha como a gente consegue... A cor do Kratos tá mais rosada. Tá mais o tom de pele dele do que aqui. Ele tá muito azul. Ficou muito azul. Eu preferi essa iluminação do trailer. Vamos ver aqui o Mimir, ó. Aqui a gente tem uma iluminação mais forte que é do trailer, né? Essa iluminação aqui. Tá mais forte. O rosto dele tá mais iluminado na versão final do que no trailer, tá? Então, aqui a gente, por exemplo, não teve. Não parece que perdeu detalhes. Algumas coisinhas realmente me parece que deu uma pioradinha, ó. A textura da mesa no trailer fica mais bonita no trailer do que na versão final. Essa textura aqui, de fato, ficou bem melhor, cara. Se a gente for ver. Em questão do rosto do Mimir, não teve alterações, tá? A sexta aqui parece que ficou um pouquinho mais embaçada e aqui no trailer ficou mais nítida. Novamente, o Kratos aqui, ó. A gente consegue observar que o Kratos possui os mesmos detalhes. E, entretanto, né? A qualidade do final aqui parece um pouco menor. Parece que... Parece menor na questão de que ficou mais opaca, se a gente for ver, ó. Se a gente for tentar analisar os detalhes, as veias aqui, ó. Os detalhes no pescoço do Kratos. Eles continuam lá, sabe? O que realmente muda e dá uma impressão estranha é a iluminação. Que no trailer tá muito melhor. Novamente, ó. Claro, extremamente escuro no trailer, tá? Novamente, a gente consegue ver, ó. Que perde muito detalhe, ó. Perde muito detalhe, tá? Não, isso não tá grande mesmo, véi. Realmente, aqui, ó. A quantidade de detalhes que se perde, tá? Em relação a um e a outro. Novamente, volto ao raio aí, no trailer. Quer ver se é o final? Vamos ver lado a lado. Ó. Muito mais claro. Mais iluminado. Muito mais escuro. Na versão final aqui, tá? A água. Entretanto, por mais que aqui fique mais bonita por estar azul. Ela parece estar mais ondulada aqui. Nessa versão, né? Fora isso, os cenários em questão de iluminação. Está idêntico, né? Tudo muito parecido. Não parece que teve perda de detalhes aqui, não. Tá, gás? A gente volta ao raio. Ó. Aqui. Vamos ver. A impressão que eu tive é que ficou bem melhor. É porque eles não pararam, né? A impressão que eu tive é que aqui ficou muito melhor. Quase. A iluminação ficou mil vezes melhor na versão final aqui, ó. Que basicamente não tem sombra, ó. Basicamente não tem sombra no trailer final. Aqui, ó. As sombras ficaram muito mais detalhadas. E de acordo com o cenário, tá? O cindri aqui nós temos... Vamos lá? Mais algumas coisas que a gente pode observar, ó. Novamente, né? Os detalhes são basicamente o mesmo. Entretanto, o trailer parece mais claro. E parece um pouquinho mais saturado. Dando mais detalhes. Aqui ficou mais embaçado, por exemplo. O machadinho do Kratos, cara. Olha como que muda muito, cara. Ficou muito mais azul. Como tá muito mais claro o trailer final pro lançamento do jogo, ó. Aqui. Aqui. Engraçado. Quando aparece dentro de casa, assim, parece que ficou mais iluminado. É a versão final. É meio bizarro, né? E se a gente for ver novamente, o Darling tá igualzinho, cara. O cabelinho, o cortezinho aqui, ó. Pra mim, não teve nada de mudança daqui. Apenas, novamente, iluminação. Interessante, ó. Aqui a gente vê que o Kratos jogou. E na versão final tem um efeito, né? De fogo aqui. Coisa que a gente não tem no trailer ali de revelação. O bicho tá diferente também. Tá mais verdão, né? E aqui, novamente, ó. Parece que ficou mais bonita a versão final pra mim, nesse caso aqui. Agora, essa versão final ficou mais iluminada, né? O que parece que tem mais detalhe. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ficou muito interessante. Essa parte aqui ficou muito melhor da gente observar, cara. A gente consegue ver que a versão final, o release, a barba do Kratos parece que ficou um pouquinho mais detalhada. E, novamente, ó. A iluminação no carecão dele pega mais do que aqui. Mas, não existe detalhe saindo. A gente vai ver os mesmos detalhezinhos de cada cantinho do rosto, ó. Mesma coisa. Aqui fica um pouquinho mais... Aparenta um pouquinho melhor, porque a careca dele iluminou mais. Aí aparece mais detalhezinho do que aqui. Mas a gente vai ver os mesmos detalhes estão aqui. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que tá mais nítido. Aqui, né? Nesse ponto, realmente, tá mais nítido do que aqui. Aqui a gente nota que tá um pouquinho mais embaçado, ó. A gente não consegue ver tanto assim a carequinha do Atreus. E a blusa, por exemplo, também fica muito mais nítida, enquanto aqui fica mais avoçado. Mas vale lembrar que tá batendo um vento aqui, ó. Mais uma coisa que a gente precisa observar, né? Aqui nessa parte, por exemplo. É que como o vento age aqui, como age aqui. E por isso que embaça mais, ó. O vento quase não bate. O vento quase não bate no manto do Atreus, ó. Ele fica mais embaçado. O vento basicamente não bate ali. Ó, o Thor. É isso aí, cara. Basicamente, eu não vou ficar repetindo que é as mesmas coisas que a gente vai falar, ó. A questão... A questão de iluminação... Tá melhor. Agora, ó, final trailer e a versão final. A manta do Tira aqui... Ficou bem mais detalhada do que aqui, ó. Aqui ficou bem melhor, hein. Então, pessoal. Conclusão. Teve downgrade? Pra mim, não teve downgrade. Teve mudanças na iluminação mais do que tudo. E isso oculta alguns detalhes em comparação com o trailer. Em alguns pontos específicos, eu achei realmente que o cabelo do Atreus ficou menos detalhado, tá? Mas você precisa forçar muito pra procurar erro aqui, beleza? Porque a gente consegue ver que alguns detalhes, eles somem porque o trecho no trailer estava mais claro. E o trecho na versão final estava mais escuro, né? Mas quando a gente olha ali onde estão os detalhes, a gente consegue ver que os detalhes... Estão ali, né? O que, né? Pra mim, não houve um downgrade. E uma modificação, sim, em iluminação, na grande maioria dos casos. Notei apenas algumas texturas ali que eu mostrei pra vocês, que realmente ficou um pouco mais embaçada na versão final. Mas, cara, não é um downgrade. E se tem um downgrade, tem alguma pequena mudança do trailer, é algo bem sutil. Com algumas coisas que eram menos, por exemplo, nítidas, né? Mas não é algo muito de se espantar em nada do tipo, não. Beleza? Então, é isso aqui. Eu fico por aqui. Um beijo, um beijo, um abraço. Um beijo no popô. E até a próxima. Um beijo no popô.